Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Canção de Acampar Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Acampar, cantar e rir Arrumem suas coisas, é hora de ir Vamos viajar e acampar Arrumem suas coisas, é hora de ir Pegue a barraca e os sacos de dormir Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Acampar, cantar e rir Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Acampar, cantar e rir É hora de moldar a barraca Encontre um lugar que seja bom e plano É hora de montar a barraca Não se esqueça dos sacos de dormir Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Acampar, cantar e rir Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Explorar a natureza Acampar, cantar e rir Explorar a natureza Pássaros cantando e abelhas voando Explorar a natureza Vamos cantar, cantar e rir Vamos cantar, cantar e rir Acampar com a família Acampar com a família Acampar é divertido Explorar a natureza Acampar, cantar e rir Aperte o botão e inscreva-se!